Você fala, só fala, mas no fundo Isso tudo é sufoco de palha Dá pra ver que você não consegue me esquecer Você corre, você foge, mas sempre acaba assim Ligando pra mim No fim da noite você me procura Bateu saudade e ninguém te segura Lá vi você correndo pro meu beijo Tô sempre pronto pra matar o teu desejo No fim da noite você me procura Te dizer não pra mim é uma tortura Você faz falta, aqui não tem jeito Tô sempre pronto pra matar o teu desejo Você fala, só fala, mas no fundo Isso tudo é sufoco de palha Dá pra ver que você não consegue me esquecer Você corre, você foge, mas sempre acaba assim Ligando pra mim No fim da noite você me procura Bateu saudade e ninguém te segura Lá vi você correndo pro meu beijo Tô sempre pronto pra matar o teu desejo No fim da noite você me procura Te dizer não pra mim é uma tortura Você faz falta, aqui não tem jeito Tô sempre pronto pra matar o teu desejo Tô sempre pronto pra mim é uma tortura Tô sempre pronto pra mim é uma tortura